Galera, tudo bem com vocês? Galera do meu canal aí, Edson Doutorado Uma boa semana pra vocês Galera, eu hoje vou iniciar, galera, o piso da varanda Já tirei o esquadro aqui já Com a linha Daqui pra lá também E essa semana é É mais uma etapa aí que a gente estamos fazendo aí, valeu? Se vocês gostarem desse conteúdo aí, deixa o Deixa o like aí Deixa o joinha aí Que é pro YouTube divulgar meu trabalho Ok? E vamos junto, galera Semana, se Deus quiser Vou deixar isso com piso aqui, esse Né? Essa parte aqui, eu acredito que seja a parte 7 E a gente vamos aí fazendo e vamos Vendo como vai ficando Valeu, galera Todos aí Compartilha aí Esse vídeo, esse trabalho Divulga e tamo junto Vamos lá Isso aí, galera Já iniciei o piso Colocando a cerâmica aí Vamos que vamos E aí É isso aí galera Está ficando desse jeito Colocando aqui O vestimento aqui Coloquei desse lado Falta fazer o recorte E a gente está aí Vamos que vamos Valeu Isso aí galera Iniciando aí Piso da parede Faz o lixo da parede E vamos que vamos Vendo como é que vai ficando Valeu É assim que está ficando galera Ficando show Isso aí galera Foi assim que ficou É Está bom não está Então Estou terminando aí galera Se vocês gostaram do conteúdo aí Deixa o like Se inscreve no canal Indica Valeu Vamos crescer juntos galera Forte abraço aí a todos Valeu